Boa tarde, em primeiro lugar, dadas as formalidades, cumprimento aqui todos os integrantes da mesa, a imprensa presente, os integrantes da comissão e toda a comunidade aqui presente nesse auditório. É o quinto ano que Itavira participa consecutivamente dessa campanha. É o quinto ano em que eu também atuo na campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Hoje já estendi para 21 dias de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E a Polícia Civil de Minas Gerais elaborou esse material de divulgação nas mídias sociais da campanha. Bom, alguns dados. O Brasil é o quinto país no ranking internacional, no ranking mundial de violência contra a mulher. E é por isso que ações como essas precisam ser realizadas 365 dias do ano. Nós precisamos realmente lutar incansavelmente pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim do feminicídio. E é por isso que nós atuamos nessas duas frentes. Tanto no campo da educação, abordando crianças e adolescentes, para que cresçam com uma nova mentalidade, um novo comportamento frente a essas questões do gênero. E também com os homens agressores em situação de violência. Pode passar, por gentileza. A dor não deixa espaço para o amor. E aí tem um texto que dispõe sobre algumas formas de violência contra a mulher. Essas que nós já conhecemos, né? Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Pode passar. E aí os canais da Polícia Civil, 181, 197 e eu deixo aqui também o LIC 180, que é um canal específico para recebimento de denúncias. Bom, a Polícia Civil, no ano de 2019, realizou a primeira capacitação para o atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica e sexual para os servidores que atuam na Polícia Civil. Policiais civis, investigadores, escrivães, delegados, peritos, peritos criminais e médicos legistas, estagiários e servidores administrativos participaram dessa capacitação. Dois dias de um intenso trabalho para garantir um melhor atendimento às mulheres que procuram a delegacia de mulheres e a delegacia de plantão. Cerca de 30 servidores foram capacitados e mais quase outros 20 integrantes da rede participaram desse trabalho. Desse projeto, totalizando quase 50 pessoas atingidas por essa capacitação. Fora essa capacitação, eu atuei ministrando palestras em escolas, em órgãos públicos, em dois seminários que nós realizamos aqui no município, voltados também para o enfrentamento à violência contra a mulher. Em números, a delegacia de mulheres e a delegacia de plantão fiz um comparativo dos expedientes apartados de medidas protetivas, que são os requerimentos das vítimas, acerca das medidas protetivas de urgência. Em 2018, o número foi de 341, isso até novembro, até essa última semana, comparando o mesmo período. 341 pedidos foram encaminhados ao Poder Judiciário. Em contrapartida, no ano de 2019, foram 319 requerimentos de mulheres em situação de violência. Os descumprimentos registrados na Polícia Civil foram 36 descumprimentos em 2019, o que significa 11,28% de descumprimento. Me surpreendi com o dado, porque é um número baixo comparado ao requerimento, mas que ainda assim demanda uma atuação incisiva, tanto da Polícia Civil, Militar, todas as autoridades, Ministério Público e Judiciário, para que a gente efetivamente garante a proteção às mulheres que possuem em seu favor as medidas protetivas de urgência. Em inquéritos policiais instaurados, 327 procedimentos, relatados com indiciamento 172, relatados sem indiciamento 280. Autos de prisão em flagrante delito. Em 2019, nós tivemos até agora, até essa última semana, 115 procedimentos de autores conduzidos em flagrante delito. Em 2018, 109 e em 2017, 93. Então, a gente observa um crescimento no número de laboraturas de prisão em flagrante delito. E analisando esses dados, eu justifico eles em razão do novo crime da Lei Marieta Pen, o artigo 29A, que é o descumprimento em si das medidas protetivas de urgência. E aí eu deixo a minha fala final, né? Essas datas comemorativas, elas têm muito disso, né? De felicitação pela data, de comemoração pela data. Eu nunca digo que é uma data de comemoração. Eu sempre prefiro dizer que é uma data de reflexão. E aqui esse cartaz, nessa manifestação pública, ela diz exatamente o que eu penso sobre o assunto. Não me diga feliz dia. Lute comigo. Obrigada. 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 Obrigada.